Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre a cirurgia da língua, a frenectomia do frêndulo lingual, que é essa pelezinha que fica debaixo da língua aqui. Embaixo da língua tem uma membranazinha no bebezinho recém-nascido que ela é quase transparente. Ela é translúcida, um esbranquiçado transparente e ela pode ser um pouco maior. Bem, pouco se sabe sobre a evolução desse freno lingual, apesar de existir esse teste da linguinha aí, que foi até sancionado por lei dentro do Ministério da Saúde, mas foi questionado por sociedades científicas e de fato há pouquíssimo estudo sobre isso. Não há estudos prospectivos que são o que? Acompanhar crianças ao longo do tempo e saber se uma criança que tem freno lingual no formato assim, assado, maior, menor, tem alguma consequência a longo prazo. Ao invés da gente sair cortando esse freno de todos os bebês que possam ter maior. Porque a gente não sabe qual é a consequência futura. A gente sabe que a gente vai submeter essa criança a um procedimento desnecessário. E aí vem a coisa do momento que as crianças estão com atraso de fala por outros motivos, pelo meio social que nós estamos vivendo, acesso de tela, a criação, enfim, o modo como essa sociedade está se organizando. E infelizmente alguns profissionais ainda insistem nessa cirurgia de língua para atraso de fala. Acreditando que você fazer essa frenectomia, e às vezes cobram até particular, enfim, a família precisa ter essa informação, que essa cirurgia não vai modificar a evolução da fala do seu filho. No máximo, o que se questiona, até nas próprias referências que indicam, que trabalharam com a indicação desse teste da linguinha, é a articulação das palavras, e não o início das palavras. Se o seu filho tem um ano e meio, dois anos, e não fala palavra alguma, ele tem um atraso de linguagem, um atraso na comunicação verbal, mais precisamente na fala e na comunicação verbal. E isso não tem nada a ver, pelo menos com o que existe de evidência científica, com o freno lingual. Não podemos afirmar nada disso. E então não é para sair cortando a língua dos meninos aí, à toa, acreditando que esse corte literalmente seria uma medida mágica, e a partir daí a criança vai começar a falar palavras. Há outras formas, tem muitos vídeos aqui no canal que a gente fez, sobre fala, atraso de fala, como estimular a linguagem, a fala do seu bebê. Vá para esse lado e esqueça isso aí, não submeta seu filho a um procedimento agressivo, desnecessário, e com riscos, qualquer procedimento invasivo tem riscos. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários suas experiências. E assim ficou pronto.